A Polícia Militar de Goiás informou durante essa semana que 10 mil policiais seriam deslocados para reforçar a segurança em 17 regionais do Estado. E desde a noite de sábado, os militares já fariam a guarda de 2.497 locais onde estariam as urnas de votação. Em Jataí, segundo o comandante da Polícia Militar, os trabalhos foram intensificados em todos os 36 locais de votação, além das cidades da região, que compõem a regional da PM no Estado. A Polícia Militar realizou, montou um planejamento especial para esse pleito eleitoral. A nós coube, além do patrulhamento ordinário, também a guarda das urnas em cada um dos locais de votação, bem como o policiamento propriamente dito hoje nos locais de votação. A nossa missão aqui é garantir um pleito tranquilo, ordeiro, garantir a preservação da integridade das pessoas, o direito ao exercício da cidadania por intermédio do voto. De modo que a Polícia Militar está preparada, tem toda uma estrutura montada, o pleito tem transcorrido normalmente, em conformidade com as nossas expectativas, com o nosso planejamento. E nós temos esperança, temos a certeza e a convicção de que desempenharemos bem o nosso papel, cumpriremos a contento, com eficiência e eficácia a nossa missão. Esse pleito é um pleito diferenciado, já está em vigor algumas inovações que foram realizadas pela Justiça Eleitoral, inovações que trouxeram melhorias, nós já nos adequamos a todas essas alterações e estamos aqui na expectativa de bem contribuirmos e bem cumprirmos a nossa missão. Como um incremento no trabalho, 100 novos policiais foram disponibilizados durante este período de votação, fiscalizando toda a região, garantindo a segurança dos eleitores durante a votação, mas garantindo também que nenhum crime eleitoral tenha êxito durante as eleições. Além do nosso efetivo, nós recebemos também um aporte de recursos humanos de Goiânia e outras regiões de cerca de 100 policiais, de modo que nós estamos com o efetivo aqui dobrado. Nosso efetivo aqui era de 100, recebemos mais 100, nós estamos com o efetivo de 200 policiais distribuídos nas ruas, nos locais de votação, com a missão de garantir a realização de um pleito ordeiro, tranquilo, sem nenhuma alteração, sem nenhum problema.